A prioridade são os três, mas a maior prioridade ainda é a água, porque sem água não existe, não adianta ter saneamento básico de esgoto, porque a água está no primeiro, no patamar, no primeiro grau de prioridade. E aí vem o saneamento básico, o segundo e o terceiro é o lixo, porque o lixo é importante também, mas a gente como, isso é tradição das comunidades, vem de longa data com essa tradição de queima, não está certo, como a gente sabe, agora, mas antigamente não tinha isso, era queimar o lixo e aquela queima do lixo, aquela boa do lixo a gente fazia, virava adubo para jogar nas plantas e assim até hoje. Mas a gente sabe que agora o certo não é queimar, mas então o lixo também tem que ser o grau de prioridade, é importante, porque nós não temos coleta de lixo. Então tem que ver, tem que criar um meio de como nós vamos fazer com o lixo rural, para evitar as queimadas, né? Então eu acho que o lixo vem no texto com o grau de prioridade 3, porque a prioridade 1 e 2 é a água e o saneamento, é a prioridade máxima. E se pudesse ser os 3 tudo junto era melhor ainda, mas a gente não consegue tudo, né? Tudo tem que ser um de cada vez, já que a gente tem que escolher um, a água, porque a água é vida e sem água a gente não sobrevive, então a prioridade seria a água mesmo. É, um impacta a outra, não, diretamente, mas depende da outra. Está tudo integrado, até difícil, mas eu acho que a água é um grande problema hoje. É por causa do momento que o Brasil está vivendo uma crise hídrica, mas, por exemplo, nessas regiões de semiárido, a demanda por água é muito grande. E, assim, as ações, os recursos que se implementam para dar conta dessa demanda não são suficientes. Hoje, por exemplo, no Jequitinhon, tem um trabalho lá da ASA, né, da articulação do semiárido, que fez um trabalho, né, tem feito ainda de construção de cisternas para captação de água da chuva. Só que, muitas vezes, a família possui uma cisterna só e é para uso próprio, para consumo, para fazer alimento, para beber, para tomar banho, essas coisas. Então, assim, a parte da produção ficou totalmente comprometida, não tem água para se produzir. E, ao mesmo tempo, talvez com pouca água, mas se tivesse alguma tecnologia social articulada a isso, seria uma forma deles conseguirem plantar. Por exemplo, vamos criar horta suspensa, já que o solo vai absorver toda a água que caiu, e não dá para produzir em grande escala. Talvez pensar em outras formas de plantio, sabe? Mas que garantisse a subsistência dessas comunidades. E, sem água, ela não consegue, não é só uma questão de sobreviver, de continuar ali tendo água para beber e tal, mas elas dependem do que elas produzem. Então, se você não tem água para plantar, nem para criar os animais que você cria, você vai viver de quê? Que economia, que renda que essas comunidades vão ter para garantir a subsistência? Então, eu acho que tem dúvida é a água, que é o principal, a principal demanda hoje. Eu acho que em todas as comunidades. Bom, eu vejo o mais importante seria o tratamento de água. Porque é um lixo, a gente já fez muito trabalho, é o seguinte, pelo menos o cara... Bom, claro, a questão ambiental não é tão boa. Mas, por exemplo, o plástico, que é uma coisa ruim que nós temos aí hoje, que gera muito volume. Eles queimam, que não é o ideal, mas pelo menos tem algumas comunidades aí que hoje já tem coleta, já tem... Agora, infelizmente, até no nosso município, hoje, nós temos lixão ainda. Tem um atê sanitário, mas não funciona. No município à beira de São Francisco, onde mais de 50 mil habitantes no município, nós temos um atê sanitário sem funcionamento. É lixo, céu aberto. E nas comunidades tem essa concienização pessoal, pelo menos, fazer um aterro, fazer um buraco ali pra... E o plástico é de esquema, que não é o ideal, mas... Agora, o tratamento de água, a gente sabe, é os poços, a água, tem muito cálcio. Tem muito calcário, o pessoal fala aqui, né? Então, essa aí, boiúncio da área de saúde, mas a gente vê muita gente aqui com perda na bexiga, perda no rim, que eu não sei se é proveniente disso. Mas, de qualquer forma, o uso dela não é agradável, porque é muito salcário. Olha, nós estamos trabalhando em todas essas áreas, mas a prioridade nos andam na água. Água porque, você imagina, nós somos uma beira do Rio de São Francisco. Isso aí, eu tenho feito constantes críticas ao governo nesse aspecto. Na Copasa, aqui, todo dia de manhã, você vê uma fila de caminhão, pegando água aqui pra levar pras comunidades rurais. Ah, tá abastecendo. É uma ilusão, porque você tem uma lata d'água, você tem uma lata d'água, você tem uma lata d'água. Você não banha, você não lava a roupa, e, mal, não pode plantar uma hortinha, você tem uma verdura ali, um tempero. É, mal, mal, água pro seu consumo. O caminhão passa e deixa lá. E eu tô na beira do rio. Agora, o governo fala em fazer uma transposição pra levar água pros nossos irmãos do Nordeste Rio. Por que não ajuda os irmãos que estão na beira do rio? Primeiro. E por que não produz água também aqui, primeiro? Porque essa transposição de que ela pode ser, talvez não tenha água pra levar pra lá. Porque cada ano que passa, o rio está com menos água. Por que que ela tá com menos água? Você vai lá no Cerrado. Você vai na fonte, vai nas verezas, tá tudo secando. Por que? Não tem um programa de assistência lá. Então, essa é a nossa prioridade. Nós estamos construindo barragias pra todo lado que é possível. O cercamento de nascentes, plantando árvores. Então, cobrindo tudo que é possível. Nós estamos aqui igual a formiguinha. Esse tamanzinho. Mas nós estamos procurando fazer isso com prioridade. Em segundo lugar, vem o saneamento. Através das ações junto com a prefeitura. Essa semana mesmo, o jornal está soltando aqui um artigo a respeito do lixo. Na cidade, nós estamos mostrando lixo. É questão de saúde. Você tá achando que você joga no lixo. Já não tem problema, tá sujando a rua, tá sujando o seu quintal. Mas é problema de saúde. Você prejudica todo mundo. Porque vem barata, vem rato, vem tudo da coisa. Além disso, a própria doença, que é fora daqui e ali. Então, é outro ponto que nós sabemos. Vamos sim. Olha, pra um efeito prático, assim, de... Até por sobrevivência, eu enxergo que seria a questão da abastecimento de água com água tratada. Então, seria... Existe a água lá. Hoje, nós estamos... Várias das comunidades já são abastecidas pelo caminhão pipa. Operação pipa do exército. E que a gente vê que não é uma coisa que vai permanecer pra muito tempo. Então, em todas essas comunidades que eu coloquei aqui, menos a Ritire e Santana de Minas, que é a Jibóia, que já existe água tratada da Copasa. E Morro. As outras não têm água tratada. Então, pra essas que não existe ainda água tratada da Copasa, seria a prioridade principal uma água tratada. E depois seria o destino correto dos resíduos. Dar um destino correto para os resíduos que existem na comunidade. E todas. Aí seria todas, né? Seria a segunda prioridade, uma ação nesse sentido. Agora, a questão da fossa e mesmo o esgotamento seria uma coisa muito boa, mas eu não enxergo que seria... Se poder fazer todas, certo. Mas eu não vejo, não por não ter necessidade, por nesse local não existe uma demanda tão grande que isso está trazendo um problema. O problema maior, atual, é água. É água. Porque nós estamos aqui próximo de Pionzeiro. Pionzeiro, o córrego está secando, que é o córrego Bom Jardim. E a família está bebendo água que não tem condição nenhuma do ser humano tomar essa água. E eles estão usando essa água porque não tem outro meio. Barreira dos Índios, Barreira dos Índios, Lagoa da Prata, todas elas estão bebendo água direto do rio e da lagoa. Lajeado do Acari também, utilizando a água do rio, do rio Acari. Também sem tratamentos, entendeu? Então são essas... Bom Jardim da Prata, Lagoa da Prata, Barreira dos Índios e Lajeado do Acari. Essas quatro comunidades. E partes também do quilombo, né? Que aqui, a margem do Porto Velho, também utiliza. O próprio Bom Jardim, que é a sede, também ainda utiliza a água do rio. E o Lajeado, que ainda não tem um... Que é específico, né? E que todas elas estão nessa mesma necessidade. Eu acho que colocando dentro do território quilombola, que está a margem do rio, todas elas fazem uso da água sem que não tenha um tratamento específico para o ser humano. Tem dois, tem dois. Que é a água, que é a água em primeiro lugar, né? E depois vem esse tratamento também do esgoto, né? Em primeiro lugar, a água, que já está sendo trabalhada. Era a água e, em segundo, o lixo. Porque acho que o lixo nosso não é muito bem aproveitado. Tem algumas comunidades aqui que tem mais agrupamento. Não dizia que seria tudo, mas tem lugar que tem mais agrupamento. Eu acho que é como o próprio Bom Jardim da Prata, Porto Velho, é onde o pessoal é mais aglomerado. Eu acho que aí já deveria ter um olhar mais especificamente para a questão do lixo. Bom Jardim da Prata, Porto Velho, Bom Jardim da Prata, Porto Velho, Bom Jardim da Prata, Porto Velho,